Uma voz contra todos, uma voz contra o mundo, uma voz que procura, uma voz que encontra. A voz é a do Salvador, a de Cristo, o nosso Senhor. E contra o que opõe-se esta voz? Qual é o seu contracanto? O revoltoso mar, a sedução do pecado, a aflição da vida, o desafio da santidade. E a quem ela entoa o seu doce canto? A mim, a você, a todos os pecadores. E Jesus convida agora. O Raízes Pentecostais de hoje falará sobre o convite de Cristo. Qual é a sua resposta? Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa da temporada 2023 do Raízes Pentecostais. Como sempre, pela graça do Senhor Deus, eis que estamos juntos aqui, o irmão Bruno. Pai do Senhor, pastor Bruno. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meu irmão. Também o nosso companheiro, irmão Alexandre Valeriano. Durante o ano de 2023, o Raízes Pentecostais terá uma dinâmica um pouquinho diferente daquela que estamos acostumados. A partir de agora, a temporada deste ano será apresentada mensalmente, não mais semanalmente. Uma vez por mês, portanto, teremos um encontro um pouco mais longo, mais extenso, para tratar dos assuntos doutrinários que nos são colocados pela palavra de Deus. E, durante as outras semanas, nós haveremos de nos revezar aqui, tratando de assuntos que serão expostos aos irmãos, através das videoaulas que a ETAD tem, através de outras programações, que conforme o ano passar, nós vamos apresentando aos nossos amados irmãos. Irmão Bruno, hoje nós vamos tratar sobre o hino 19 da Arpa Cristã, o hino que tem por título O Convite de Cristo. Eu confesso, pastor, que esse hino é novidade para mim. Eu nunca ouvi ele sendo cantado na igreja. Também não, escutei a primeira vez por causa da gravação hoje. Isso, eu também. Mas é um hino muito bonito, que tem uma letra simples, mas é uma letra direta ao ponto, ao que o autor propõe. É um convite, realmente, que Cristo faz para nós. E esse convite que Jesus nos faz, ele me fez lembrar um quadro que o autor Rembrandt pintou, que é aquele quadro Na Tempestade do Mar da Galiléia. E esse quadro, ele me chama muita atenção por quê? Rembrandt foi o pintor do século XVII. Nascimento do Numinismo, do Renascimento, quando as obras de artes passaram a não mais contemplar o divino, mas simplificar as coisas, pintar a sua natureza morta. E Rembrandt vem na contramão disso tudo, porque ele era cristão. E ele pinta esse quadro com um jogo de luz e sombra, para mostrar para a gente que no meio do mar da Galiléia, no meio da tempestade, existe uma camaria que está chegando. Rembrandt fez muitas pinturas de motivos bíblicos. Sim. E a maioria dos pintores, dos artistas naquela época, não faziam mais isso, essa retratação do divino. Era tudo ao contrário. E Rembrandt não seguia essa linha. Ele foi o oposto disso, pintando os motivos bíblicos. E esse me chama muita atenção, porque se a gente olhar aqui, o rosto de todo mundo é desespero puro. Menos o de Jesus, que está aqui no cantinho. No cantinho aqui. Isso. Menos o de Jesus. É desespero puro que os irmãos estão passando ali. Mas quando a gente lê essa história, a gente sabe o final dela. A gente sabe que o mar obedece o Criador. Porque Jesus não está simplesmente como alguém que está dentro desse barco, que está navegando junto. Ele é o dono desse mar. Então, ele manda o Márcio acalmar e o Márcio acalma. A gente sabe o final da história. Não é passageiro, é proprietário. É proprietário, é. E essa história que Rambra pintou, ela é para nós justamente o que o autor chama a nossa atenção aqui no hino. Porque ele fala aí na estrofe de número 5. Na vereda estreita e santa, já pisada por Jesus, seguindo ele te chama, cristão vem andar na luz. Então, quando Cristo nos chama, a gente pode passar por essa vida aflito, angustiado, pode passar por tempestade, como os discípulos estavam passando. Mas o final da história, a gente sabe que não é assim. Porque o final da história é quando toda lágrima será enxugada, quando toda dor será sanada, quando Cristo vai reinar soberano. Sobretudo, sobre todos. Meu irmão, sabe de algo que me chamou a atenção no hino de hoje? Primeiro, ele é de autoria de um velho conhecido nosso, que é Maxwell White. Aí está ele. E hoje, nós estamos indo ao ar no dia 25 de janeiro. E ele faleceu no dia 23 de janeiro. Então, isso me chamou muito a atenção. E conforme nós já caminhamos bastante no nosso programa, eu não fiz a conta. Então, pode ser que eu esteja errando mais por percepção do que por cálculo mesmo. Mas, esse homem, pelo menos até aqui, é autor da maior parte dos hinos que nós já apresentamos. E tem uma história que nós já repetimos muitas vezes aqui. Mas, dos hinos que até aqui nós vimos, hoje é a 19ª edição do Raízes, este me pareceu de todos o mais poético até aqui. Todos são de poesia linda. Mas, esse tem uma construção muito simples. Até a sua melodia é muito simples. Mas, é uma melodia fácil de assimilar. Os irmãos que nunca escutaram esse hino, hoje ao final do programa, poderão ouvi-lo executado pelas nossas irmãs, conforme tem sido o nosso bom costume, desde que iniciamos o Raízes. Os irmãos vão ouvir que melodia simples, de fácil assimilação. Mas, a letra do hino também é de uma simplicidade, ao mesmo tempo, muito direta, muito tocante. E, é uma letra que, embora haja sido escrita há mais de 100 anos, quando eu li, parecia que eu estava lendo um jornal hoje, de manhã cedo. Olha, por exemplo, começamos falando, por causa da pintura que você selecionou, do revoltoso mar. E, nós estávamos vendo, queridos irmãos, e fizemos uma oração sobre isso aqui na tarde, alguns dias atrás. A condição em que estão vivendo os servos de Deus, não só eles, toda a população, mas os servos de Deus, no Peru, por exemplo. Qual é a angústia, qual é o sofrimento dos nossos irmãos lá, num país que, por enquanto, até tem alimento, mas as pessoas não estão podendo sair às ruas para comprar? Num país em que as pessoas até têm, por enquanto, templos, mas não podem ir às igrejas cultuar. Eles estão na condição dos discípulos, nesse quadro que vimos, que até tem um barco, mas estão vendo que ele vai a pique a qualquer momento. Então, é de uma letra muito, muito maravilhosa, muito atual. Quando fala dos problemas, aí podemos pensar, ah, mas claro, os problemas, quem não passa por problemas? Mas, qual foi a minha surpresa quando, na estrofe de número 3, eu li, que a voz do Senhor é sobre as vozes sedutoras, das mundanas atrações, clama a meiga voz de Cristo, dai-me vossos corações. Olha, irmão Bruno, dia que o Senhor Deus lhe abençoar, com casamento e com filhas, e aos nossos irmãos solteiros também, e aos irmãos que ainda não são pais e mães, os irmãos vão entender esse verso. Os pais passamos o dia inteiro fazendo com que as nossas vozes sobrepugem as distrações que reclamam a atenção dos nossos filhos. Quero crer que nos lares de cada um de nós, nós não estejamos disputando a atenção com mundanas atrações. Estamos ali nos havendo com eventual desobediência, às vezes acontece, com alguma teimosia, com algum filho mais obstinado, de vez em quando com as distrações que a internet impõe, e os seriados e tudo mais. Mas, pensando na luta dos pais em casa, para tentar se impor sobre as distrações que consomem os filhos, irmão, qual é o tamanho do amor de Deus? Que clama e se esforce em falar em Cristo mais alto do que a voz da prostituição, mais alto do que o convite para as drogas, mais alto do que a sedução do crime. Deus vai a estes lugares através de Cristo, a essas situações através de Cristo, e grita na orelha do assassino, na orelha da prostituta, na orelha do prostituto, do embriagado, do drogado, tentando dizer a eles, dá-me o seu coração. É uma graça que o homem não entende. E a graça é algo que a gente sempre tem aquela frase padrão, a graça é um favor imerecido. Mas, vamos procurar entender o que é esse favor imerecido. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Se Deus condena toda a humanidade, Ele só estaria cumprindo a lei. Ele só estaria sendo justo. E isso aí tem nome, né? É a simples predestinação. Não vai confundir sem meu irmão. O irmão Bruno está dizendo aqui é doutrina bíblica. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Pecou, aliás, nasceu, sua condenação já é certa. E mesmo nessa condição, Deus toma para si essa culpa e colocando ela sobre Jesus. A culpa é nossa. A nossa falha, os nossos atos pecaminosos, Ele coloca tudo sobre as costas de Cristo. Uma graça que nós não merecemos e uma que se Deus não desse, não o tornaria culpado de nada. Porque o homem já está implicado no pecado desde sempre. E condição de poder pagar a nossa dívida, nós nunca teríamos. E Deus toma essa dívida para si, paga e fala, vou tornar vocês meus filhos. É, meu irmão, essa é a graça do Senhor. agora tem uma outra uma outra frase aqui no outro verso que lembra-nos o episódio de outro apóstolo que é o final da estrofe de número quatro. Quer no meio dos prazeres, quer no dia da aflição, ainda clama paciente, ama-me-es tu, ó cristão. Lembrou de quem? Pedro e Filipe. No quadro que a gente trouxe do Rembrandt, tem um... Esse personagem aqui, alguns estudiosos dizem que ele é Pedro. Isso mais elevado? Isso, dizem que ele é Pedro. Mas se a gente reparar, Rembrandt tinha muito esse jogo de luz e sombra. Eu não vou fazer essa análise porque eu não sou especialista nisso, eu só sou um curioso mesmo. Mas alguns estudiosos dizem que aquele ali é Pedro. se a gente vê esse lado do quadro, ele é mais escuro do que aquele ali. Sim. O quadro todo aberto, aquela ali tem um clarão no céu mostrando que a tempestade está passando. E Pedro está distante de Cristo aqui. E o que ele está fazendo? Ele está lutando com todas as coisas. E é o que ele sempre fez. Cortou a orelha de mal, deu ordem para Cristo nesse episódio que Jesus pergunta para ele, você me ama? Você me ama? Logo depois ele fala assim, eu te amo, Senhor. Aí Cristo manda ele apacentar as ovelhas. Logo depois, Pedro, Jesus fala que ele vai ser crucificado. Pedro, não vai. Olha que audacioso, deu ordem para Deus. E virá o tempo que te sigerão os ombros, te levarão para onde você não quer ir e fique irritado e quer que João sofra também, né? E dá a ordem para Deus. Não vai, não vou deixar. E ele dá mais de uma ordem para Deus, porque quando Jesus vai reunir os discípulos, lavou o pé de todo mundo, Pedro fala, meu, você não lava não. Dá uma ordem para Deus. Aí Jesus fala para ele, se eu não lavar, eu não tenho contigo, Pedro. Agora, se nos faz lembrar de Pedro, nos faz lembrar, então, a condição dele, que é de um homem teimoso, cheio de vontade, voluntarioso, mas também faz lembrar que Cristo estendeu a Pedro a chance de uma restauração, não é verdade? É. Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele dá ordem às mulheres que foram, que o encontraram no jardim do sepulcro, dizendo, vai, diz aos apóstolos, aos discípulos, e a Pedro, ele o cita nominalmente, nominalmente, e depois confia, como você lembrou agora, que ele pastoreasse, apacentasse aos seus irmãos. Então, não é só um convite ao pecador, o lindo também é um convite ao desviado, ao que está perdido, porque o Senhor não só perdoa o que nunca arrependeu-se, mas finalmente vai fazê-lo, mas também perdoa ao que perdeu-se, perdoa ao que desviou-se, e o Senhor restaura. E o hino, no verso 2, ele fala como acontece isso, ele fala assim, quando outrora em Galiléia essa doce voz soou, logo o coração ouvinte, tudo pronto, abandonou. O convite de Cristo, a gente abandona todo o resto e deixa Cristo tomar conta, que foi o que Pedro fez. Jesus chamou, vem ser pescador de homens, ele largou tudo, e foi, por isso que a gente tem, em Pedro, nos evangelhos, a gente vê se Pedro tem rosto, impulsivo, em Atos ele é diferente, em Atos já... Em Atos ele é impetuoso, mas é pelo Espírito. Mas é pelo Espírito, é diferente, a gente vê a transformação que Pedro sofreu, né? Agora no versículo, não, na estrofe, é cinco, é um hino longo, tem seis, seis estrofes. Diz que a voz clama na vereda estreita e santa já pisada por Jesus. A primeira coisa que me veio à mente é a seguinte, não só a minha salvação só foi viabilizada e só pode ser viabilizada por Cristo, como também a própria excelência de minha vida cristã, e aí a santidade vem em primeiro lugar, só é possível também pela própria vida de Cristo. O que eu posso viver vivo no Filho de Deus? Sem Jesus, eu não poderia ser cristão e não poderia ser, se fosse cristão, um bom cristão. Quando eu li essa estrofe, eu pensei a mesma coisa, tanto que eu trouxe esse livro aqui, é um livro conhecido nosso, já indicamos algumas vezes esse livro, mas eu queria ler dois verbetes que o pastor Cláudio Anouro escreve aqui nesse dicionário. um verbete da salvação e o outro do salvador, eu vou explicar porquê. Bom, o livro então é o dicionário teológico, dicionário teológico do pastor Cláudio Anouro que é o nosso conselheiro bíblico aqui na etade. Eu vou ler dois verbetes, salvação, o pastor Cláudio Anouro escreve assim, salvamento, libertação de um perigo iminente, livramento do que aceita a Cristo do poder e da maldição do pecado, restituição do homem a plena comunhão com Deus. A salvação é obtida pela graça, é um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe mediante a fé que empenha no sacrifício vicário de Cristo. Eu lembro, pastor, de uma aula que o pastor Cláudio Anouro ministrou alguns anos atrás aqui na etade, eu não me recordo da matéria, eu me recordo da frase que ele disse porque essa frase me marcou. Ele disse assim, nós não precisamos da salvação, nós precisamos é do salvador, porque sem o salvador não existiria salvação. Então, a gente vê aqui, que a salvação é a libertação de um perigo iminente. Que perigo iminente que é esse? O afastamento de Deus. Tem muito crente que tem medo do inferno, tem medo da palavra do inferno, que assusta a crente. O medo que a gente tem que ter no inferno é que Jesus não vai estar lá. Esse é o medo. É o afastamento total de Cristo eternamente. E sem o salvador a gente não poderia experimentar a salvação. Sem a cruz não existiria salvação. Sem Cristo a gente não teria salvação. Aí o pastor Claudio Noura escreve assim, no verbete do salvador. Aquele que salva, que vem em socorro de outro e o resgata do perigo iminente. Aí ele coloca assim, no antigo testamento Deus apresenta Israel como aquele que o liberta do Egito. A salvação pois significa libertação. Muito bom. O Senhor, Deus em Cristo, nos salvou, nos libertou. Nossa vida, então, pode ser vivida em Cristo. E aí ele diz que nós o seguíssemos, diz a letra do hino. A segui-lo ele te chama, vem, cristão, andar na luz. Meus amados irmãos, há uma necessidade de que a nossa vida de fato resplandeça, reflita a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, eu estava em uma libraria, muitos anos fazia isto, encontrei-me lá com um livro e logo na introdução o autor sugeria que nós vivêssemos a todo momento perguntando como é que o Senhor faria, o Senhor Jesus faria se ele estivesse em nosso lugar. Bom, Bruno, faria, não, fez, né? É, fez, né? Se ele estivesse diante das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. E aí eu observo uma coisa, meu irmão, realmente, se eu procurar observar, se as minhas ações refletem, o modo de operação, o modo de vida do Senhor Jesus Cristo em todas as circunstâncias que eu passei, passo, passarei, olha, só Jesus para me livrar da destruição iminente. Porque nós vivemos, às vezes, orientados pelo calendário religioso, supondo que participar ativamente da igreja seja sinônimo de salvação, não é. Pode ser um sintoma, mas nem sempre é. Nem sempre é. Então, a vida religiosa não substitui a vida com Cristo, a vida religiosa não substitui a salvação, a vida religiosa não coloca ninguém no céu, a vida religiosa pode ser um bom sintoma ou pode ser apenas algo que esconda o problema e o pecado maior. De qualquer forma, há verificação a ser feita. Como é que o Senhor Jesus Cristo resolveria os problemas pelos quais passo? Como é que o Senhor Jesus Cristo faria estando Ele em meu lugar? E é nessa hora que eu percebo que eu até posso estar passando pela vereda estreita e santa já pisada pelo Senhor Jesus. Mas, meu irmão, os meus passos são trópicos, os meus passos são vacilantes. Só Jesus para nos manter. E quem pensar diferente disso não sabe, mas não é salvo. O apóstolo Paulo fala que ele se gloria nas suas fraquezas. E Paulo foi o único apóstolo que falava assim, me imitem porque eu imito a Cristo. Alguém que pode dizer isso, que tinha convicção para dizer isso, para falar assim, me imitem porque eu imito a Cristo. mas a mesma pessoa diz assim, eu me glorio nas minhas fraquezas, é alguém que entendeu a graça. E para finalizar, essa voz soa da cruz angustiosa, da cruz onde brilha o seu amor, ouve a voz que te convida, ouve e segue pecador. o Senhor Jesus Cristo no Calvário, já no Madeiro, disse as famosas sentenças da cruz. Há alguns livros muito clássicos no cristianismo que tratam de cada uma delas, das sentenças da cruz. Mas a voz de todas as sentenças é a mesma. Um convite ao arrependimento, um convite ao pecador para que ele entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Mas é um convite que não tem a ver com o modo como as pessoas vivem, enxergam e até mesmo pregam hoje. Se observarmos como estão os púlpitos, como estão as mensagens, a quantas anda a internet e as redes sociais, meu irmão, não há espaço no mundo para o convite que vem da cruz. E se a gente observar, as músicas que são cantadas na igreja hoje, não tem esse nível mais, esse nível bíblico. Por quê? Justamente por isso que o Senhor falou. Aquilo que é cantado nas igrejas é o que está sendo pregado no público. Então, é um evangelho de palha, um evangelho que não convida o pecador ao arrependimento, mas diz que o pecador é bom, que ele precisa ser a melhor versão dele mesmo e não muda a vida. Meu irmão, essa semana eu estava assistindo a um filme, um filme dito cristão. Em algum momento um personagem disse para o outro, não, eu não me arrependo dos pecados que eu cometi, porque os meus erros me trouxeram até aqui, os meus erros fizeram que eu fosse quem eu sou. Mas você deveria se arrepender disso, você devia ter vergonha de quem você é. Mas veja qual é o tipo de mensagem, até há um incentivo, a que as pessoas se orgulhem dos pecados que cometem, dos erros que cometem. E no filme, esse diálogo estava na voz daquele personagem que faz o papel do grilo falante, ele é a consciência de todo mundo. Então, a consciência formada no filme é que as pessoas deveriam ter um certo orgulho das coisas que fizeram mesmo as erradas, porque elas lhe formaram, fizeram-lhe ser quem são. Não é assim que é o evangelho de nosso Senhor, não. Não é assim que é o evangelho de nosso Senhor Jesus. Esse evangelho exige que o homem reconheça-se pecador e confesse o seu pecado. É o grande paradoxo que Jesus apresenta nos evangelhos. Ele fala assim, se você quer viver, você precisa morrer. É isso. Você precisa entregar a sua vida, o controle da sua vida. Não é ser a melhor versão de você mesmo. Não é sonhar os seus sonhos. Não é viver o que você quer, mas é o que Cristo também viu para você. É o que Cristo pensa sobre você. Porque, imagina só, nós somos criatura. Ele criatou. Ele sabe mais sobre a gente do que nós mesmos. Eu vou viver o que eu penso sobre mim ou o que quem me fez pensa sobre mim. Exato. Não tem como viver bem ou ter uma boa vida longe de Jesus. Esse evangelho que é pregado hoje é mentiroso e está levando gente para o inferno dito de Jesus. Bem. Muito bem. Meus irmãos queridos, chegamos ao final do nosso programa. É muito bom estar de volta com os amados irmãos para podermos meditar nos temas propostos nos hinos da harpa cristã. Nós vamos nos despedir por aqui. Vamos acompanhar a execução desse lindo hino através do talento que Deus tem dado às nossas queridas irmãs e depois ouvir a mensagem devocional que vai ser ministrada pelo nosso companheiro pastor Alexandre Valeriano. Bom, Bruno. Paz, Senhor, pastor. Paz, Senhor, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Amém. Paz, Senhor, irmão Bruno. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós nos encontraremos no próximo programa no mês que vem permitindo assim o nosso Deus. Até lá. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que prazer estar de volta convosco. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 10, versículo de número 27, aonde vai nos dizer o seguinte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Hoje nós vamos meditar a respeito de um convite que o Senhor Jesus nos faz. Um convite para a salvação. Um convite para viver na presença dEle. Um convite que vem de uma voz doce, suave, mansa, uma voz que não conseguimos, não podemos e não queremos resistir. Nós queremos seguir esta voz. Porque somos as ovelhas do Senhor Jesus e suas ovelhas seguem a sua voz. Esta voz, irmãos, que até mesmo num momento de muita angústia, num momento de muita aflição, voz que se elevou a Deus e disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Vós, que no momento de aflição, ainda assim, clamou ao Pai, dizendo, Pai, eu quero a Tua vontade também para a minha vida. E se for preciso sofrer, padecer, eu assim irei. Esta voz, que até mesmo muda, ela foi ao nosso favor. No momento em que Jesus estava perante o tribunal, a Bíblia vai nos dizer que ele não abriu a boca, ele ficou em silêncio e o profeta disse, ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a sua boca. Essa voz, que ainda muda e calada, estava ao nosso favor. Naquele momento, ele escolheu morrer por nós. Poderia ter abrido sua boca, ter se defendido, poderia ter saído dali, mas o nosso Senhor Jesus, ele escolheu padecer por cada um de nós. Esta voz, que ainda no momento trêmulo, um momento difícil, um momento de muita dor, ainda no momento aonde o seu corpo já padecia por causa de muitas, de muita aflição, de muitas dores, ele ainda disse assim, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Uma voz, que ainda no momento de muita fraqueza, nos últimos momentos de sua vida, pronto a se entregar e entregar o seu espírito, ele ainda assim, orou por nós, dizendo, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Esta voz, que ainda que no último momento de vida, ainda que no último sussurro, ainda que no último instante, buscou dentro de si ainda uma força, para dizer bem alto, está consumado. Voz, que disse assim ao Pai, Pai, eu fiz, eu paguei, eu sofri, aqui estou, o preço foi pago, está consumado, agora eles têm liberdade, agora eles estão livres. Esta voz, que ainda neste último momento, e quase sem força, ainda disse ao Pai, eu paguei o preço pelo pecado de muitos. Esta voz, que disse, está consumado, também é a voz que nos traz consolação, a voz que nos traz segurança, a voz que nos traz fortaleza, a voz que nos traz conforto, porque ainda em momentos de incerteza, esta mesma voz, ela diz, e ela fala aos nossos corações, Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Voz que nos acalma, voz que nos conforta, voz que nos consola, voz que nos traz esperança, voz que nos traz vigor, voz que não nos deixa desistir. Quando nós paramos para ouvir esta voz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma fiel certeza, eu quero esta doce voz dentro do meu coração a ecoar todos os dias da minha vida. E eu quero te fazer um convite, assim como Jesus faz-nos o convite, para que você ouça a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Cristo? Nos momentos de angústia, você consegue ouvir Ele falar quieta-te-má, acalma-te-vento. Nos momentos de maiores aflições em sua vida, você consegue Ele ouvir e dizer ao seu coração, eu estou aqui, eu estou contigo, eu não falharei. No momento de maiores dores, nós ainda podemos ouvir a voz do Senhor dizer aos nossos corações, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, se eu venci, você também vence. esta voz que nos momentos de muitas dores, aflições, incertezas, dúvidas, é a voz que nos acalma. Como você está hoje? Você pode ouvir a voz do Senhor? Se ainda não ouviu a voz do Senhor, eu quero te convidar a acalmar o teu coração, a acalmar a tua mente neste momento, porque a voz do Senhor hoje te chama, me chama, ela nos chama para a salvação. E eu quero fazer uma oração junto com você, eu quero aproveitar este momento e orar e invocar o nome do Senhor junto contigo e eu quero te convidar aí onde você está neste momento a ouvir esta voz ecoar no teu coração. Feche os teus olhos desta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor querendo ouvir a voz de Cristo sobre os nossos corações, a voz que nos conforta, a voz que nos acalma, a voz que nos orienta, mas Senhor a voz que nos convida, a voz que nos chama para a salvação das nossas almas, a voz que tem o poder de nos livrar do inferno, das cadeias, do mal, do inimigo, a voz que nos traz liberdade, tu és o verbo Jesus, tu és o Senhor, sem ti nada do que foi feito se faria, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ora Jesus, que a tua voz seja ecoada nos nossos corações e que a tua voz nos guie nestes momentos, pois nós precisamos, queremos, dependemos de tua voz. Fala conosco, Senhor, pois nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que o Senhor venha ecoar a sua voz em nossos corações. Dê ouvido ao convite do Senhor. Partiremos, iremos, andaremos e tudo faremos, porque o Senhor Jesus morreu por nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.